Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula de arte. Eu sou Ana Ilson Mesquita, professor da rede estadual de ensino e estaremos aqui juntos para falar um pouco sobre os elementos da cena teatral. Essa aula que é específica para a terceira série do ensino médio, certo? Vamos lá? Bom, os elementos físicos do teatro. Fisicamente, o teatro é constituído de vários elementos. Entre eles, os principais são os seguintes. Teatro, lógico, que é o local construído para a ação dramática, representada por atores a um público. Compreende o palco para a representação e as acomodações para o público. E nele atuam a equipe dramática e a equipe técnica, que se ocupam de todos os elementos da apresentação, incluindo seus acessórios e adereços, né? Então, nós temos aí o palco, a estrutura sob a qual são conduzidas as apresentações teatrais em uma casa de espetáculos, né? Os palcos assumem as mais variadas formas e localizações em função da plateia, né? Bastidores, pares de painéis verticais retangulares de madeira e pano que escondem do espectador as dependências laterais do palco. São também chamadas pernas, né? Então, nós temos aí três elementos básicos já iniciados, né? Que é, lógico, o teatro em si, né? O palco que está no teatro e os batidores, que é onde fica aí o restante aí da trupe, né? Do comando que vai fazer a apresentação, beleza? O camarim, recinto reservado próximo ao palco, onde os atores se vestem e se maqueiam, né? Para a cena, ajudados pelos técnicos das áreas respectivas. Temos o cenário, né? Conjunto de recursos visuais utilizados para criar o ambiente e a atmosfera própria na representação do drama, né? Aí, da peça. Compreende painéis, móveis, adereços, bambolinas, bastidores, efeitos luminosos, projeções, etc. Tudo aí, tudo aí que é para o entendimento do público dentro da peça faz parte do cenário, certo? Tranquilo até aí? Cortina, né? A peça geral em tecido, geralmente em tecido, que resguarda aí o palco, né? Abre e fecha nas mudanças de ato e, ao fim, o início do espetáculo, certo? Espaço cênico é a área do palco, né? Que ocupa com a representação. Divide-se primeiramente em direita e esquerda, conforme a visão do público. Procênio, um avanço do palco, além da boca de cena, que se projeta para a plateia, né? Seu limite, comumente, em forma de arco, é a ribalta, né? Então, procênio aí, quem nunca ouviu falar essa palavra, ou nunca teve contato com ela, é aquela parte ali mais próxima do público, né? Quando o teatro é feito com uma certa forma aí, né? E aí, para fazer parte também do elemento do teatro, aí o público, né? São os frequentadores do teatro e os que apenas, ocasionalmente, assistem ao espetáculo teatral, né? É chamado de plateia também, por extensão do nome da parte do auditório fronteira ao palco, né? Aquela parte frontal do palco é chamado de plateia. Então, quem está ali, está na plateia, certo? Devido a grande parte dos teatros disporem apenas desses assentos. O público também se dispõe nas galerias, né? Frisas e camarotes aí, nos lugares mais bem elaborados aí para as peças, né? Quando o teatro dispõe dessas estruturas. Hall ou Feuer é a área externa dos auditórios, onde geralmente se realizam coquetéis, apresentações, né? Anteriores à apresentação teatral, exposições, vernissagem, né? Abertura de exposições e etc. Iluminação, né? O conjunto de lâmpadas e refletores que iluminam o palco ou auditório, né? Ou que são usadas para efeitos especiais no cenário. Então, veja, para que você trabalhe a iluminação, é necessário que você tenha um curso técnico de iluminação. Porque você precisa entender como que uma cor de uma luz vai se identificar com outra cor de luz. E aí criar essa atmosfera, né? Às vezes você diz assim, Francisco, você vai ser o nosso iluminador. Aí o Francisco diz, mas professor, eu não quero ser iluminador não, porque ele não fica no palco. Você tem uma importância muito grande, tá? Mesmo você não estando no palco, você é importante para a peça. Porque se você não tiver lá, a atmosfera que a peça precisa não vai acontecer. Então, Francisco, você fique ciente de que você é importante, viu? Tão importante quanto os outros, tá bom? Então, vamos lá. Figurino. Vestimento utilizado pelos atores para a caracterização de seus personagens, de acordo com sua natureza. Identifica, geralmente, a época, né? Aquelas roupas de época, né? E o local da ação, né? Traje de cena. Ou seja, o figurino é as roupas que vão ser utilizadas para determinar aí um local, uma data, né? Onde que está acontecendo. Está acontecendo no quarto, né? Que horas pela manhã. Por quê? Porque os personagens estão com roupa de dormir. Então, olha só o figurino trazendo a informação para você. Ah, essa peça, ela acontece no século XVIII. Por quê? Porque no século XVIII usava-se esse tipo de vestimento. Não é verdade? Então, aí, o professor também fala aí para o Francisco Francisco. Tem dois Francis, né? Então, o Francisco José, ou o José Francisco, vai ser o responsável pelo figurino. Aí ele diz, mas professor, eu não quero cuidar de roupa, não. Porque não vai para o palco. Mas, olha só a importância aí do José na peça, né? Na participação aí das mensagens que são feitas aí na peça. É importante, viu? Tranquilo? Então, partiu. A equipe dramática, tá, gente? É a produção de um espetáculo teatral. Depende do trabalho, né? De vários componentes. Cada qual com as suas funções específicas dentro dessa equipe. E são eles o ator ou intérprete, né? Intérprete de um papel teatral. O que interpreta um personagem. Então, aí é o papel do ator. O cenógrafo, também chamado de cenarista, né? É aquele que cria o projeto cenográfico e monta o espaço cênico de modo realista ou conforme idealizado pelo dramaturgo, né? Pelo... A pessoa que escreveu a peça, né? Nós temos aí o diretor, que é o coordenador geral de todos os aspectos envolvidos com o espetáculo. A prova e a escolha do elenco, né? O cenário, o figurino, a iluminação que o José vai fazer, né? E o figurino também. Aliás, o Francisco, né? Vai fazer. E também, né? Chamado de diretor geral, quando a equipe compreende outros diretores de áreas específicas, como o diretor de ator, né? O diretor de cena, o diretor musical, né? Então, quando tem esses diretores, também aí tem o diretor geral, né? Aquele que comanda aí o restante, ele dá a palavra final aí de como que está cada aspecto e pede também para modificar ou não. Tranquilo? O dramaturgo é o literato, né? Que escreve a peça teatral, autor de um texto dramático, que é a literatura destinada ao teatro, né? Então, o dramaturgo é aquele que escreve aí a peça teatral. Um exemplo de dramaturgo brasileiro, grande ariano, sua suna, a fera, certo? Certo? Elenco é o conjunto de atores em uma representação teatral, né? Então, aliás, as pessoas que estão ali fazendo parte daquela peça é o chamado elenco, né? Figurante. Ah, importante dizer, o elenco é só as pessoas que falam, beleza? Quem não fala ou entra ali só para fazer uma espécie de colocar ali uma forma ali para ajudar, né? Sem falar nada, tá? É o figurante, né? Que é a pessoa que entra em cena para fazer um papel anônimo. Não fala nada como parte dos grupos ou de uma multidão aí, ó. Então, essa aí é a parte do figurante, né? Figurinista é aquele que cria, orienta e acompanha a criação dos trajes para um espetáculo teatral, né? Então, o figurinista, ele não só cuida do figurino, mas ele também cria. Ele pode criar, né? Ele pode escolher ali, ó, isso aqui vai cair bem nessa cena ou nessa peça, por exemplo, né? Nós temos o iluminador aí, né? Que é o técnico que faz o projeto de luz para um espetáculo de teatro, com os efeitos adequados ao clima do drama, né? E a valorização do trabalho do ator. Então, veja a importância do iluminador aí. Não só do iluminador, mas também de toda essa galera que a gente está falando, certo? Ponto técnico da equipe de produção que acompanha o desenrolar da apresentação a partir de um ponto no procênio e lê o roteiro ao longo do espetáculo de modo a ajudar os atores no diálogo e nos movimentos em cena, certo? Então, esse aí é o nosso querido ponto, né? É o ajudante aí da peça. Ocupa um fosso cujo alçapão ou alteparo o mantém oculto para a assistência, tá? Então, ele fica, de certa forma, sem ser visto pela plateia, mas aí ele fica ajudando, né? Caso algo aconteça inesperadamente na apresentação, ele está com o texto em mãos. Se alguém esquecer de alguma fala, ele também está com o texto, então ele pode ajudar o elenco. Tranquilo? Bom, nós temos aí o produtor, que é aquele que financia a produção do espetáculo, né? Além da equipe dramática, a produção de uma peça teatral conta com a equipe técnica, geralmente composta lá de camareira, carpinteiro, para criar ali o cenário, o cenotécnico. O contra-regra, que ajuda a carregar as coisas aí, divulgador, eletricista, maquiador, maquinista, operador de som, operador de luz, produtor executivo, produtor gráfico e vários outros, né? Mas você me pergunta, mas professor, é tudo isso, é tudo isso, meu amigo? E você pensava que não era, né? Que era só chegar lá, falar o que tem que ser falado e acabou. O teatro é isso, não é só isso, meu amigo. Tem muitas outras coisas que precisam ser faladas e precisam ser conhecidas por vocês, né? Por isso que nós estamos aqui para trazer essas informações. Elementos da apresentação dramática, né? Que um espetáculo teatral é composto de vários elementos, não físicos também, cujos principais serão descritos abaixo, né? A ação se diz não apenas dos movimentos do ator na apresentação do seu papel, mas também no desenrolar de toda a trama, né? Ou dos atores e cenas do drama. Assim também como do cinema e mesmo do romance escrito. Essa generalidade se aplica também ao movimento implícito na mudança de humor e na expressão dos sentimentos considerado uma ação interna. A parte é o esclarecimento, o comentário crítico dito mordaz que o ator faz para a plateia e que supostamente não será ouvido pelos personagens da cena. E o ato é a divisão do drama feita para distinguir etapas pelas quais o desenvolvimento da trama no sentido de sua solução, né? Então, tivemos aí uma introdução bem básica dos elementos da cena teatral, certo? Por hoje é só. Não esqueça de acessar a nossa plataforma Eduque e até a próxima aula. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma